A história começa no submundo, todos estão batendo em Christine, dizendo que ela não foi uma boa líder. Delta arremessa ela para longe e diz, se você não tivesse absorvido o poder do livro, eu teria vencido o Hell Charger, de uma vez por todas. Então Christine levanta, bate no Delta e fala, Tomem vergonha seus montes de ferro velho, eu usei o livro para fazer vocês voltarem a vida, diferente daquele carro metido, que em vez de salvar aquele Fusca, simplesmente o deixou morrer como se não fosse nada. Esqueceram disso? É assim que vocês me agradecem? Herb, como havia morrido, estava por lá, e depois de ouvir o que a Christine falou, ficou triste e saiu correndo. Chorando, porém, acabou se perdendo, pois não sabia andar no submundo, e acabou caindo no lago das almas. Minutos depois, Herb sai em uma forma toda deformada, e o repulante, o ódio consumiu o Herb. Então uma voz falou, você quer uma segunda chance para se vingar pequenino? Herb, como havia sido consumido pelo ódio, diz sim. Então aparece o todo do submundo dizendo, Vá por aquela estrada e você sairá no seu túmulo. Você terá apenas três dias para se vingar. Após isso, voltará para o submundo. Herb então vai com todo o ódio no seu coração. Ambulância estava num hospital abandonado, cuidando de algumas coisas. Até que de repente, o túmulo de Herb treme. Ambulância vai ver o que aconteceu, e se depara com Herb saindo do túmulo. Mas totalmente diferente. Todo remendado, totalmente assustador. Ambulância então assustada pergunta para Herb se ele está bem, e como conseguiu voltar a vida. Herb simplesmente faz um olhar macabro e fala, Vingança. Ambulância então pergunta de quem ele quer se vingar. Sendo que Christine está morto. Herb então fala, Eu não vim atrás de Christine. Eu fui bonzinho demais. Porém, o submundo abriu meus olhos. E percebi que, O livro é mais poderoso do que eu poderia imaginar. Ele poderia ter me revivido. Se Hell Charger quisesse. Mas ele não quis. Herb, não é bem assim. Reviver você traria consequências da humanidade. Veja o que Christine fez quando reviveu aqueles carros. Christine escolheu reviver seus amigos. Mesmo com os riscos. Ao contrário de vocês que me deixaram morrer. Agora que estou de volta, Posso me vingar de todos que pisaram na bola comigo. E Ambulância, Você está nessa lista. Então Herb, com uma pancada mortal, Invoca Seu exército macabro de fusca. E mata sem piedade A Ambulância. Começando então O seu Massacre.